Direi ao mundo que sou de Cristo Não me envergonho em o dizer Direi ao mundo que sou de Cristo E que por Ele vou viver Direi ao mundo que Ele salva E nesta vida o seguirei Eu bem sei que crendo nele Terás as bênçãos que eu encontrei Direi ao mundo que Ele ama Que Cristo dá perdão e paz A minha vida eu lhe entreguei Jesus meu guia me satisfaz Direi ao mundo que Ele volta Se tarde ou cedo Eu não sei Mas viverei Sempre esperando E preparado Eu estarei Na sua vida gloriosa Aos que eu amarei Jesus fará Maravilhas Infinitas E ao dar celeste Os levará Oh, dize ao mundo Que és de Cristo Não te envergonhes Em o dizer Oh, dize ao mundo Que és de Cristo E que por Ele Vai Viver E Viver 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 Obrigado.